Os numerosos eventos registrados durante o período desta atualização confirmam que nos encontramos ante uma fase de reativação da modalidade mais violenta de repressão por parte das autoridades. A Missão de Direitos Humanos da ONU denunciou que a Venezuela reativou a modalidade mais violenta de repressão. E um dos motivos seriam as eleições presidenciais convocadas para julho deste ano. Mas o que o regime de Maduro está fazendo? Este é Vasto Mundo, podcast de Relações Internacionais de O Tempo e juntos vamos saber mais sobre as denúncias de abuso do governo venezuelano nas eleições presidenciais. Marta Valinhas, presidente da Missão Internacional Independente da ONU denunciou uma série de prisões e abusos do governo de Nicolás Maduro em pleno período de registro das candidaturas que vai até segunda-feira, dia 25. O governo bolivariano prendeu dois assessores do movimento Vem Venezuela e a promotoria emitiu ordens de prisão de sete pessoas, entre elas, Magali Meda, braço direito da principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, que havia vencido as prévias da oposição em 2023 com mais de 90% das preferências do eleitorado. Mas, em janeiro deste ano, a justiça venezuelana confirmou que ela estaria inabilitada para concorrer a cargos públicos por 15 anos. Magali Meda é uma das pessoas cotadas para ser candidata à presidência caso Maria Corina não consiga retomar a sua própria candidatura. A oposição acusa Nicolás Maduro de bular os termos do Acordo de Barbados, no qual ele se comprometia com a realização de eleições livres, sob observação internacional e com a franca participação dos opositores. Em troca, Caracas ganhou a suspensão temporária das sanções dos Estados Unidos à exportação de petróleo e de minerais. Fontes essenciais para que o governo alcance a meta de 20 bilhões de dólares em receitas de exportação em 2024 e que pode não ser renovada por Washington em abril, quando está previsto o fim da suspensão. Eu sou o Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo. Música Música Legenda Adriana Zanotto